A tua quinta-feira vai ser muito abençoada por Deus preciosa e um grande milagre vai surpreender o teu coração e renovar a tua fé. Escuta, amada, eu vim trazer uma palavra de fé pro teu coração e de esperança, uma palavra banhada de unção e de muita revelação do céu. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024 e amanhã é quinta-feira, dia 30, é o último dia do mês e a palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros e que o melhor das coisas não está no começo, mas está no final. Eu vim profetizar que a tua transição, que a tua virada de mês vai ser muito abençoada por Deus e todos os projetos que estavam dando o errado na tua vida, o Senhor fará dar certo. Haverá alegria, haverá bênção, haverá de Deus pro teu coração muita exaltação. O Senhor fortalecerá os teus passos e trará um grande milagre pra tua vida. Eu estou profetizando duas bênçãos sobre a tua vida. A bênção do Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois o Senhor, o teu Deus, dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardades em todos os teus caminhos. Estou profetizando a bênção do Salmo 23. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deitar-te fará o Senhor em verdes passos tranquilidade e te guiará em caminhos de prosperidade e bênção. Pode ficar tranquila. Pode dormir tranquila. Porque amanhã, 31 de outubro de 2024, uma grande surpresa do Senhor chega à tua vida. Chega até a tua casa. Chega até a tua família. Eu estou declarando que o choro está sendo encerrado. Está sendo cessado. E a glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor. E no lugar da vergonha, da tristeza, haverá dupla, oh, aleluia, dupla honra de Deus para o teu coração. Eu vou orar por você e eu quero que você declare na tua vida que a tua mudança de mês, o teu virar do mês de outubro para novembro vai ser muito abençoado. Pai, que o teu poder, a tua manifestação, o milagre dos céus, venham estar direcionados sobre essa vida, sobre esta casa e sobre esta família. Que o mês de outubro venha acabar debaixo de bênção e novembro venha começar debaixo de unção. E que o teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém.